Chilene, no final do primeiro bloco, eu lancei a pergunta sobre como você, dentre as várias companhias de dança que participou e acabou indo parar em Israel. Exatamente. Na verdade, em 2012, 2011, mais ou menos, eu estava terminando a faculdade, o bacharelado em dança. Já tinha dançado em várias companhias do Rio, já tinha flertado com algumas companhias em outros estados, aqui também no Brasil, e apareceu essa oportunidade de fazer uma audição na Bateva. A Bateva é uma companhia de dança em Israel, dirigida pelo Hadnarin. Tem uma técnica super diferente das coisas que a gente conhece aqui, que chama Gaga Dance, que é uma dança que trabalha basicamente... Não é apenas dos gagás, não. Não, e nem da Lady Gaga. Não, o Gaga Dance é uma técnica que pensa alavancas do seu corpo, então toda a coreografia é feita a partir de linhas geométricas, linhas curvas, fazendo um desenho no espaço. E eu fiquei muito encantada quando estudei sobre o Hadnarin, sobre a companhia, e surgiu essa oportunidade de fazer uma audição. Eu fiz de um jeito despretensioso, assim, inicialmente, mandei o meu material, né? Tinha que mandar um vídeo e tal, e eles acabaram me convidando. Então, eu fui inicialmente para fazer a audição, depois, passado um tempo, eu já tinha feito, já tinha concluído a faculdade, eles me convidaram para voltar, para fazer um curso de verão lá, o Summer Gaga, e depois acabei participando da Companhia B, que eles chamam, que é uma companhia que ensaia junto com a Companhia A, né? Enquanto a Companhia A está viajando para os outros lugares do mundo, a Companhia B está dentro de Israel e nos países vizinhos. Então, eu fiquei lá em Israel um ano, fazendo esse trabalho, estudando, foi uma experiência incrível. Em que cidade? Em Tel Aviv. Eu morava em Roda Charon, que é uma cidade ao lado, e a companhia sede em Tel Aviv. E Tel Aviv é descrita como uma cidade muito progressista, em termos de costumes, uma cidade de muita liberdade. Você confirma isso? Olha, eu confirmo, eu vivi experiências lá que são paradoxas. Por um lado, sim, é uma cidade que você vê muita diversidade, pessoas de diferentes lugares do mundo, mas, obviamente, quando a gente tira as vendas sobre o que significa o racismo, a gente consegue fazer considerações dentro dessa diversidade e também da desigualdade. Então, lá tem um processo de imigração ilegal, principalmente de sudaneses, e isso fica muito evidente como o governo, como as políticas públicas, elas não estão olhando para esses corpos. E, claro, como uma mulher negra, muitas das vezes isso também me atravessou. Então, eu voltei para o Brasil, depois de um ano, eu passei guerra, eu estava lá na penúltima guerra que teve, que agora teve recentemente, voltei muito com uma sensação dessa violência, que é uma violência um pouco mais nublada do que a gente vive aqui. Até mesmo pela questão dessa disputa entre a Palestina e Israel, como eles fazem essa leitura sobre o olhar que é construído num nacionalismo e tudo mais, e o olhar de quem está vindo de fora. Então, quando eu vi de perto essas tensões, eu, de fato, me senti um pouco mal, até, de estar do lado de cá, desse conflito. E lá ainda existem os felaxas, os judeus etíopes, que foram estimulados a emigrar para Israel a partir da década de 80, e você também pode ter sido confundido algumas vezes com um etíope. Não por conta das vestes, porque, de fato, elas diferem muito, mas pelas características fenotípicas, acho que sim. Porque, de fato, a cor da pele, os olhos mais puxados, né, tem uma, tem sim, em alguns momentos, alguém, chegaram a me perguntar se tinha alguém na minha família, se tinha uma descendência e tudo mais. E o próprio sobrenome Costa parece que tem uma relação com esse, com os judeus que, né, que em algum momento vieram para o Brasil e tudo mais. Então, fui questionado algumas vezes, sim. Agora, já, você ainda era dançarina e já estava começando a ser atraída pelo teatro. Como é que foi isso? Exatamente. Inclusive, lá em Tel Aviv, eu trabalhei numa companhia de teatro, dando aulas de preparação corporal para os atores. Eu já estava fazendo essa transição, porque, de fato, a Bateva foi, assim, é como se fosse a realização do sonho da dança, né? Acaba que a carreira de bailarino, ela acaba cedo em relação às outras carreiras, porque tem uma questão física e tudo mais. Principalmente da dança que eu fazia, que era a dança contemporânea. Então, o balé clássico e a dança contemporânea tem isso em comum. É, tem isso em comum. Você raramente vai ver grandes companhias no mundo que têm bailarinos com mais de 30 anos. É raro. Então, geralmente, o caminho da carreira, depois de ter dançado nesses espaços, você se torna coreógrafo e vai saindo da cena aos pouquinhos. Então, eu já tinha, assim, na verdade, eu sempre tive um olhar para o teatro, daquela primeira conversa que a gente conversou lá no primeiro bloco com a Carmen. Eu cheguei a contar isso para ela, para a Carmen Luz, que eu queria ser atriz. E ela me disse assim, ah, mas para ser atriz tem que ter presença de corpo, a dança vai te dar isso. Então, segue por aqui. E, de fato, foi o que eu fiz. Principalmente atrás, atrás da cena, atrás das câmeras. Totalmente atrás das câmeras. Foi até engraçado que o último projeto que eu fiz como atriz foi um filme chamado Matéria Noturna e lançou ano passado. E é uma obra incrível. Foi um filme que eu gravei em Vitória, uma personagem muito legal. Mas ela veio justamente no momento onde... Porque eu gravei em 2018, né? Então, o audiovisual tem isso. A gente demora a conseguir colocar as coisas, né? Na tela, de fato. E ela veio justamente no momento onde eu já não me identifico mais com uma atriz. Então, tem sido um processo também de me rever, de entender que lugar que eu estou ocupando agora. Esse corpo, né? Dos últimos anos. A gente mudou tanto nos últimos anos. Tanta coisa aconteceu, né? Tantas violências nos atravessaram. Em todos os sentidos. Para corpos racializados, principalmente. Mas, no mundo, né? A gente foi afetado pela pandemia e tantas coisas que nos trouxeram. Então, eu mudei tanto e não me sinto mais, de fato, atriz. Na verdade, eu fico apavorada de me imaginar saindo desse lugar que eu estou agora. Que é um lugar que, de fato, está me trazendo não só prazer. Eu digo que estou realizando sonhos que eu nunca sonhei. Mas, também, me dando a oportunidade de fazer coisas que eu também nunca vi. E, obviamente, claro, sempre honrando quem veio antes de mim. Então, eu entendo que eu só estou aqui agora porque tivemos outras pessoas, outros cineastas, outros diretores, outros atores que lutaram por isso. Então, eu entendo que o bastão foi passado pra mim. E eu pretendo seguir com ele adiante pra passar pra outras pessoas que estão vindo por aí também. Diga uma coisa, Xelene. São tantos trabalhos que você tem feito nessa área audiovisual. Qual deles, ou quais deles, você destacaria? Olha, eu estou muito apaixonada por dois projetos que eu estou realizando nesse momento, né? Que é o Sexta Black, que é um programa de conversas onde a gente tem uma especialista na questão racial, que é a Luana Genô. E ela entrevista, a cada episódio, um convidado dentro de um marcador de cor, raça e etnia diferente. Então, cada temporada tem cinco episódios. E a gente fala da pauta racial não só focando nos corpos negros, mas também nos corpos amarelos, também nos corpos indígenas e nos corpos brancos, porque eles também precisam ser racializados. E a minissérie que estreou ano passado, que chama Por uma Educação Antirracista, que é uma minissérie da Maria Faria Filmes, que é uma produtora que eu gostava, sempre gostei muito dos trabalhos, porque mistura essa questão da responsabilidade social com o audiovisual. Então, foi um projeto que eu fiz a criação do projeto, todo o desenvolvimento como roteirista e depois na direção. Então, é um projeto que nasceu bem de mim mesmo. E tem reverberado bastante, tem entrado em vários players. Agora, a Unesco tem levado também esse projeto para outros países. Então, estou bem feliz com esses dois projetos. Tirene, nos últimos anos, nós temos assistido a um fenômeno interessante na sociedade brasileira, que é o crescimento do interesse pela discussão, pelo debate, pela questão racial. Uma questão que nós não víamos apresentada nos noticiários, de impressos ou televisivos, e que hoje está sempre presente. Às vezes, o jornal tem três, quatro matérias. E isso também, claro, provocando reações negativas. A esquerda e a direita do espectro político. Porque tem muita gente que pensa que a esquerda é toda favorável a essa questão. Claro que a direita não é, mas a esquerda se divide. E como é que você vê esse momento? É claro que o trabalho que você tem feito tem dado a sua contribuição também para informar as pessoas, para conscientizá-las. Como é que você vê? De fato, a gente está vendo esse fenômeno, essa onda. Infelizmente, a gente está sentindo essa reverberação a partir de corpos negros assassinados. Como também essa violência midiática potencializa as nossas dores. Como usa disso também para ter audiência, para travar essa discussão sobre um ponto de vista ainda muito centralizado. Mas, tudo sempre tem dois lados. De fato, essa questão de um lado, dessa polarização que a gente está vendo agora no Brasil. A gente acreditar que todo mundo que está na esquerda são pessoas que, de fato, são... Que pensam a igualdade racial. Isso é uma falácia. Mas, eu acredito que, a partir disso, algumas lacunas de oportunidade também estão se abrindo. Então, o que eu tenho tentado fazer enquanto exercício é entrar nesses espaços e trazer mais gente comigo. Se você tivesse que dar, então, um conselho, especialmente às mulheres negras mais novas, que querem enveredar tanto pelo caminho do teatro como do audiovisual, o que você diria? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é não se iludir com o glamour desse espaço, desse universo, que são as artes. A gente tem, obviamente, muitas possibilidades. A arte, no meu caso específico, na minha história, ela ampliou o meu olhar, me levou a lugares antes inimagináveis, me trouxe muitas oportunidades. Mas essa, de fato, não é a história de todo mundo. É um campo afunilado. Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem, de fato, viver disso. Então, essa consciência, eu acho que a gente precisa ter. Não é glamour, né? Ser diretor não é glamour. A gente, muitas vezes, vai fazer trabalhos que as pessoas nem imaginam, né? Assim, lá por trás das câmeras e tudo mais. E como atriz, é a mesma coisa. Eu, dentro da Martins Pena e nos outros espaços que eu tive de atrás, aprendi que ator também vai no chão, que ator faz de tudo para mobilizar para que aquele espaço aconteça, para que aquele fenômeno aconteça. Então, eu acho que não sei se eu tenho uma dica, especialmente. Mas acho que estudar muito, investir, pensar em outras possibilidades também, coisas que te façam feliz também. E avançar, desbravar, tentar. Acho que a gente precisa tentar primeiro, para depois entender o que vai se dar na sequência. Xerene, muito obrigado pela sua participação, muito rica. Uma carreira já, você, jovem ainda, com uma carreira bastante profícua. E as nossas esperanças de que a gente continue avançando, que a gente, daqui a alguns anos, volte a entrevistá-la para mostrar o seu grande sucesso no plano internacional, e você tem tudo para isso. Axé, 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 axé. Muito obrigada, Medeiros. Eu queria dizer, assim, que para mim foi incrível ter esse papo com você, te conhecer, finalmente. Afinal de contas, te leio, te escuto, acompanho o seu trabalho, sei do valor de cada passo seu nessa trajetória que é coletiva e que também é individual. agradeço por isso, né, todos nós, da minha geração, os que estão vindo agora, eles também são fruto do seu trabalho. Então, de fato, muito obrigada, muito obrigada pelo convite e que a gente siga juntos e se encontre em outro momento. Vou adorar te contar novidades internacionais em breve. Assim seja. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto